E olha essa história agora, uma camareira de 25 anos é suspeita de fingir tratamento de leucemia para ganhar dinheiro, gente. Falando sobre um tratamento tão sério, né, que tantas pessoas passam e passam por dificuldades. E aí ela inventou essa história para tentar ganhar dinheiro. Dizia, inclusive, que precisava bancar o tratamento, precisava comprar remédios. A Lorena Gomes está de volta agora e traz mais detalhes desse caso para a gente. Lorena. Marcelo, tem tanta gente séria que está doente mesmo, passando por essa doença tão difícil, que precisa de ajuda. Aí vai uma pessoa e se aproveita da situação para enganar pessoas próximas, amigas, né? Pessoas que ela era, por exemplo, madrinha do filho, namorado também. Ela fingia que tinha leucemia, né, para poder arrecadar dinheiro para supostos exames e consultas. E aí muita gente se sensibilizou com ela. Uma camareira de 25 anos, trabalhava em Pirinópolis, né? Agora está sumida, desaparecida, porque depois que descobriram a farsa, ninguém sabe por onde ela anda. A polícia já entrou no caso também e está investigando isso. Vamos ouvir o que é que diz o delegado Tibério Martins. A polícia civil tomou conhecimento ontem desse fato e foi registrada a ocorrência. Hoje a gente já ouviu algumas pessoas que tiveram envolvimento com esse fato, né? Que acompanharam de perto esse fato. E no curto dessa semana a gente vai seguir ouvindo essas pessoas, ouvindo pessoas próximas a essa moça, né? Uma moça de 25 anos de idade, que não era aqui da cidade. Ela veio de fora e trabalhava numa pousada aqui da cidade e agora a gente já está ouvindo essas pessoas para esclarecer tudo isso e apurar se realmente houve um crime de estelionato e se teve participação de terceiros nesse fato. E também elencar, a gente conseguir apurar o maior número de vítimas possíveis, né? Para a gente finalizar esse inquérito policial e encaminhar para o judiciário tomar as devidas providências. Marcelo, a informação que a gente tem é que pelo menos 200 pessoas teriam ajudado essa mulher aí para comprar medicamentos nas consultas. E foram as próprias amigas e o namorado que acabaram denunciando esse caso à polícia. Porque as amigas ficaram tão sensibilizadas com a história que fizeram até uma vaquinha online. Olha só a situação. Algumas fizeram até uma tatuagem em homenagem a essa mulher por causa dessa suposta doença. E ela estava apenas enganando. E como é que eles descobriram? Porque começaram a falar, não, a gente vai com você, vou te acompanhar nas consultas. Amigas falavam, não, amiga, eu vou lá acompanhar você nessa consulta. E aí ela inventava uma história, acabava desmarcando. O namorado também disse que queria acompanhar. Até o chefe dela, do trabalho, ficou desconfiado com a história, porque sempre pedia atestado médico. Ela não apresentava esses atestados. E aí também ele chegou a ligar para o Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Não tinha nada no nome dela, nem no CPF dela. Foi quando as pessoas começaram a desconfiar que ela usava essa vaquinha online, essa ajuda dessas pessoas, na realidade, para gastar para ela mesma. E que não existia nenhuma doença. Marcelo, é com você. Que história, hein? Enganava as próprias amigas, o próprio namorado, o chefe. Enganava todo mundo para tentar ganhar dinheiro fácil. Cara de pau essa mulher. Chegaram a fazer até a tatuagem em homenagem a ela, né? Todo mundo ali se solidarizando com a situação, com a história, como o ouvinte. Mas depois descobriram que era tudo mentira. Obrigado, viu, Lorena? Obrigado. Obrigado. Obrigado.